Olá, capricornianos, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Eu sou a Zayla, vamos falar de amor, gente. Do dia 3 ao dia 15 de outubro, o que a gente tem para falar para vocês. Vamos descobrir o que vem nesses próximos 12 dias aí. Você pega a energia que for para você, o que tiver a ver contigo, o que não for para você, que não ressoar, solta para o universo. Caso você não encontre uma energia nessa leitura, dá uma olhadinha no seu ascendente, quem sabe, né, você encontra lá um direcionamento. Signa de Capricórnio, Vênus, Júpiter, Solar e Ascendente. Na descrição do vídeo você encontra lá o Oráculo de Zayla Instagram para você agendar a sua consulta particular. Então vamos lá. Padilha, estamos aqui com os Capricornianos. O que a gente tem para falar? Temos para falar aqui para vocês se protegerem, tá? Protegerem aí em relação a alguém. Alguém aí pode agir de má fé em relação a você aí, tá? Essa pessoa sabe, por exemplo, que de repente você pode ter uma atração por ela e de alguma forma querer prejudicar o teu relacionamento. Sabe aquelas pessoas que ficam de olho na relação da gente e tem inveja da felicidade da gente e de alguma forma quer prejudicar? É essa pessoa, tá? Então assim, essa pessoa pode ter uma profunda atração por você, um profundo desejo por você e pode querer melar a tua relação. De repente você está pensando até em casar e essa pessoa invejosa aí, né, do mal, que não tem o que fazer mesmo não na vida, querer atrapalhar a sua vida amorosa, tá? Então, para alguns, é essa pessoa que tem essa atração que você deseja por você ou pode ser você por essa pessoa, tá, gente? E aí ela pode querer atrapalhar o teu relacionamento atual, tá bom? Toma cuidado, se proteja. Proteção. Proteção em relação a essa pessoa. Então se essa energia é para você, que gente, a gente sempre sabe, né? Quando tem alguém de olho na gente ou quando tem alguém que você fala assim, nossa, aquela pessoa é tão bonita. Sempre, a gente sempre sabe. Tá? Então é esse tipo de gente, ó. Tá? Então essa energia é bem específica. Se for o seu caso, se proteja, tá bom? Ok? Bom, quem se separou aí tem vitória para você. Quem se separou tem vitória para você. A espiritualidade te protegendo e trazendo uma vitória para você nessa questão, tá bom? O seu mentor espiritual te ajudando na espiritualidade, junto às forças maiores, junto aos anjos. Gente, calma, não tema. Não tema mal algum, não, ó. Se separou, mas tem vitória para você aí. Fica sossegado, tá bom, Capri? Ó, vai tirar de letra, tá? Notícias breves aí para você. Notícias que podem não ser muito legais, tá? Podem te deixar um pouco preocupada em relação à sua vida sentimental, tá bom? Alguma coisa aí que não vai ser legal, que você não vai estar esperando, ok? Pode aí te deixar um pouco preocupado, tá bom? Gratidão, 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 gratidão. Vamos lá, baralho cigano, povo cigano, o que temos para os capricornianos? Vamos lá, ele, lê. O que nós temos? O que eles precisam saber? Do dia 3 ao dia 15. Grandes emoções aí, né, gente? Tanta coisa acontece na vida da gente. Às vezes, olha, eu vou falar para vocês, é... Às vezes é de um dia para o outro, às vezes é questão de horas, né? Como a vida é, né, gente? Ai, a vida é um constante movimento mesmo, né? Então, aqui são vocês, o consulente, né? Saiu a cigana, o jardim, o urso, os peixes, a cegonha. Hum, o buquê, o mensageiro, vamos ver o que sai aqui. Olha, olha. Tá, vamos lá. O que que quer dizer tudo isso? Gente, alguém procurando você. Tem gente que vai confundir a tua cabeça. Definitivamente há confusão sentimental para você aqui, tá, Capri? Alguém vindo falar alguma coisa para você, confundindo os teus sentimentos. Você vai ficar um pouco embaralhada aí nos seus sentimentos, tá? Essa pessoa vem para te confundir. Ela vem para te falar, falar contigo. Ela já está disposta, tá? E aí fica essa confusão aí. Você vai ficar um pouco confuso, viu, Capricorniano, Capricorniana? Aí, segura a onda, tá? Gente, é espiritualidade aí cortando uma gravidez, tá? Então, de repente, não é para ser. Não é para ser mesmo, tá? Então, a espiritualidade tirando do teu caminho uma gravidez aí. Tá bom? Ok? Gente, um problema aqui, um obstáculo relacionado a alguém aí. Alguém que você pensa que é uma coisa, não é. Alguém que tem atitudes que você pensa que é isso e, de repente, a atitude não é bem essa. Essa pessoa omite alguma coisa. Ou não fala totalmente a verdade para você. Enfim, tá? Então, tem um obstáculo, tem um problema, tem alguma coisa que você vai ter que ultrapassar aí com muita calma, com muito equilíbrio relacionado a alguém na sua vida sentimental, tá bom? Aqui uma ilusão em relação a essa pessoa. Mas você tem que ter equilíbrio, você tem que ter paz e tranquilidade para poder sair desse obstáculo, desse problema aqui, tá? Desse embaraço aqui, tá bom? Gratidão, gratidão. Então, vamos lá, tarô. O que temos agora para os capri? Vamos lá. Tarô. O que a gente tem para falar aqui? Amor. Amor. Capricórnio. Vamos lá. Tem que falar. Peraí, gente. Bom, ó. Se tem alguém aí interessado no chefe, na chefe, cuidado aí, hein? Que essa pessoa não é o que parece ser, não. Você pode ter problemas no trabalho por causa dessa pessoa. Só pediram para dizer, estou dizendo que me mandam, gente. Tá bom? Então, cuidado aí, pedindo para falar. Tem gente que tem aí, pode estar gostando, né? Pode estar aí. E aí, essa pessoa não é bem o que parece ser, não. Você pode estar iludido, iludida, viu? Pode te trazer problemas no trabalho aí. No fundo do deck, o lalá, o mundo. Novo ciclo para muitos de vocês, né? Novo ciclo para muitos de vocês aí. Um ciclo novo iniciando na vida amorosa, tá? Ó o mundo. Novo ciclo, vocês abertos aí para coisas novas. Você conhecendo gente nova. Tem gente podendo conhecer gente de outro país. Tá? Então, vem coisas novas. Um belo ciclo novo aí. Aguarde na sua vida amorosa, tá? Gente, muitos de vocês vivendo uma grande paixão aí. Olha o diabo no centro do jogo. E a carta de vocês, Capricórnio, né? Então, vocês aí vivendo uma grande paixão. É uma paixão que é de vocês, tá? É de destino, é por merecimento. Essa paixão, essa pessoa vem por merecimento. E vem muito rápido, tá? Muito rápido essa pessoa entrando, essa paixão. Pele é uma pessoa atraente. Pele, vucu-vucu é bom. Tudo de bom, tá gente? Tudo de bom. Vem rapidamente. Antes do que vocês imaginam. E é como eu falei para vocês. É por merecimento. É de vocês, tá? Abram a energia aí para receber essa grande paixão aí. Tá bom, gente? Bom, tem gente que vai se afastar. Tem um afastamento aqui. Tá? Você se afastando, mas eu entendo assim, que você dando um tempo para você. Não é se afastando de alguém. Então, você que está aí sozinho, tá? Você acha que está tudo parado na tua vida amorosa? Está tudo estagnado? Você não consegue enxergar nada de bom vindo, digamos assim? Então, o que vai acontecer aí? A espiritualidade vai te dar uma chacoalhada, tá? Vai te dar uma chacoalhada no sentido assim, ó. Você precisa aí refletir sobre você. Sobre o que você quer para você amorosamente falando. Sobre a sua postura dentro de um relacionamento. Você sabe exatamente o que você quer. De repente, você pensa que sabe o tipo de relação que você quer. Então, a espiritualidade, né? Vem e vai te dar um chacoalhão. É a mão de Deus aí, né? Que é a carta da torre. Te dando uma chacoalhada do tipo assim, Será que você realmente sabe o que você quer? E aí você dando um tempo para você, entendeu? Para você refletir sobre essa torre. Para você refletir sobre essa chacoalhada que a espiritualidade vem te dar. No sentido assim, veja as coisas por um outro ângulo, tá? Olhe por uma outra perspectiva. Você de repente aí, você se sentindo em sacrifício. Tipo assim, puxa, eu sempre me sacrifico no meu relacionamento e nunca dá certo. Será que é isso mesmo? Então, a torre vem pedindo para você olhar por outro ângulo. Isso sob uma nova perspectiva, tá? A sua vida amorosa, o que você quer. A tua postura dentro da sua vida amorosa. Bom, tem gente comemorando a estabilidade na vida amorosa. O sucesso, comemorando o mesmo. E vem novidades. Muitos de vocês aguardem novidades chegando na vida amorosa, na vida sentimental, tá bom? Que lindo, né gente? Amei. Gratidão. Gratidão, tarô. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, anjos do romance. Que a gente tem para contar aos nossos queridos. Salve, salve. Capricornianos. Seus lindos. Vamos lá. Amor de 3 a 15 de outubro, né? Vou pegar dois, vou. E aí, mais essa. Vamos lá. Aqui fala... Peraí que vou ter que pegar meu caderninho, gente. Porque eu não sei. Fiquei agora no contrapé para traduzir isso aqui. Não vou falar errado, não. Então, aqui fala de conhecendo um ao outro. Conforme vocês revelam o seu eu mais íntimo um ao outro, seu vínculo se aprofunda. Então, vocês aí, se conhecendo. Tem gente se conhecendo que está, assim, naquela fase de começar a se abrir para o outro, a falar. E o vínculo vai se aprofundando. Gratidão. Olha só. Abra o seu coração para dar e receber a maior e melhor energia de todas, que é o amor, tá, gente? Então, se abra para a energia do amor, tá? E peça ajuda aos seus amigos. Pode ser que você esteja precisando de ajuda. Peça ajuda e aceite a colaboração. Aceite o suporte que os seus amigos podem querer te dar aí nesse momento, tá? Seja ele qual for. Vamos lá. Energia final com o nosso querido tarô oráculo. Tarô oráculo, não. Tarô. Com os... Oh, meu Deus. Rebobinando, gente. Calma, Zayla, calma. Respirei. Vamos dar a energia final com o tarô. 22 arcanos maiores. O tarô do amor e das almas gêmeas, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o conselho final? Agora sim, Zayla. Agora sim. Gratidão. Vamos lá. O lalá. Gente, o imperador. O que é o imperador no amor? O imperador no amor é aquele arcano que fala o seguinte. Olha, você precisa se planejar na sua vida amorosa, tá? Tá na hora aí de você entender. Tipo assim, você quer o quê da sua vida amorosa? Então, você precisa se planejar. Eu quero casar com essa pessoa. Então, comece a traçar planos, tá? Comece a traçar metas dentro da sua vida amorosa pra você alcançar os objetivos que você quer. Então, a tua vida amorosa precisa ser mais organizada, tá? Ou seja, você entendendo o que você quer realmente. Você entendendo onde você quer chegar. E você fazendo a coisa caminhar como tem que ser. Então, o imperador pede que é organização, tá? O imperador fala, cuidado pra você não estar sendo muito rígido, de repente, com o outro, né? Ou você está sendo muito exigente com você mesmo dentro do seu relacionamento, tá bom? Gente, é isso. Um beijão capri no seu coração. Deixa seu like e se inscreve no canal, gente. Ativa o sininho. Não fica de fora dos novos vídeos, não. Deixa o seu comentário. Eu procuro responder todo mundo. E também, se você achar que pode ajudar alguém, compartilha esse vídeo. Beijão no coração, tudo de melhor pra vocês, gente. Fui!